Oi, eu andei pensando, eu acho que eu vou querer ter um cachorrinho, eles são tão fofinhos, são muito legais, já pensou que ele poderia ficar nadando na nossa piscina e a gente quer cuidar dele direitinho. Aliás, eu posso cuidar dele sozinho, você nem precisa se preocupar, eu vou ensinar ele a não morder ninguém, essas coisas sabe? Mãe, que cara é essa?